A CIDADE NO BRASIL Tito? Eu venho te visitar todos os dias. Você está correndo um grave perigo. Um perigo muito grande. Essa mulher... Cuidado com ela. Essa mulher foi embora. Ela já foi. Eu tenho seu neto seguro comigo. Ele está comigo, mamãe. Eu sei que... O que aconteceu? Elza, o que aconteceu? Mamãe. Está tudo terminado, mamãe. Joaquim. Joaquim me deixou. Se acalma, meu bem, vem cá. Ai, meu Deus. Você está me ouvindo, mamãe? Me deixou. Está tudo terminado. Meu anjo, vamos tentar conversar. Olha. Fui eu, mamãe. Fiz alguma coisa? Você não fez nenhum mal, minha filha. E se fiz alguma coisa? Por que ele deixou de gostar de mim? Mudei, mamãe. Fiquei feia. Não, meu bem. Você não mudou. Você não fez nenhum mal. E está mais bonita do que nunca. Por que me deixou, mamãe? Por quê? Por quê? Ah, Elza, você tem que esquecer. Vamos almoçar? Está com fome? Não. Eu também não. E então? O que pretende fazer? É curioso. O que é curioso? A minha mãe. Eu não sei como chamá-la. Mercedes Olivia. Isso de imaginar que você era Gabriela Soares. E por que é curioso? Porque à noite, quando dormia, tive um pesadelo. Um sonho estranho. Metade dormindo, metade acordado. Um sonho. E por um momento, eu pensei que... Que ela era você. Eu? Bom, passou pela minha cabeça. E como ela era? Você sabe que eu não me lembro? Eu a vi uma vez. Depois voltei a vê-la na prisão. Em circunstâncias muito, muito, muito difíceis. Muito. Mas era como eu? Não. Eu não acredito. Diferente. Eu imagino que sim. E por que imagina? Porque... Porque eu já disse que... Que não tem uma imagem muito clara dela. Uma fotografia... Certamente já deve ter mudado muito. E isso é ruim? O quê? Que eu me pareça com ela... Que eu me pareça com ela... Digo, em seus sonhos. Você é você. O que somos você e eu agora? Por que não saímos essa noite? Para quê? Nós já conversamos. Não. Não conversamos. Quando eu estou com você... Quando eu converso com você... Eu não sei onde eu estou. Beatriz. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é entre você e eu. Tudo está confuso. Você não fala. Eu também não. E eu... Eu não quero uma ilusão. Não suportaria. Eu quero você livre. Eu não tenho por que me esconder. Vamos conversar esta noite. Falar sobre o quê? Vamos conversar. O assunto é você... E eu. Sr. Clemente, ligação urgente do banco. É sobre um cheque. Obrigado, Nora. Sim? Sim, está certo. E eu emiti esse cheque. Em nome da senhora Lúcia Soares. Sim. Pode pagá-lo com tranquilidade. Sem nenhum problema. Do jeito que ela disser. Está bem. Bom? Gabriela Soares está prestes a ter seu dinheiro. Beatriz Ferreira. Exatamente. Entraram juntos. Sua mãe ouviu e... E como se ela fosse outra pessoa. Ela chamou de Gabriela Soares. Disse que ela era Gabriela Soares. Mas imediatamente eu expliquei ao Sr. Clemente que Oliva esteve mencionando o nome de Gabriela Soares várias vezes ao dia. Sua mãe nesse estado. Insistiu e repetiu que aquela mulher estava perto do Sr. Clemente. E o que houve? O que houve? O que fizeram? Sua mãe... Ela entrou num estado, Davi, realmente grave. Eu acho que desta vez... Eu não quero que ninguém venha visitar a minha mãe sem a minha autorização, Sônia. Entendido? Quero que você me deixe a par de todas as pessoas que vêm visitá-la. Porque sem a minha autorização eu não quero que venham visitá-la. Você entendeu? Ninguém. Absolutamente ninguém. Não quero que venham visitar a minha mãe sem meu consentimento. Não quero que venha visitá-la. Agora está aí. Agora é que você começa a ser uma dama. Depois de sete anos. Sete malditos anos. Trancada no seu quarto cor de rosa. Agora é que você é uma dama. Agora é que você começa a ser... A dama de rosa. A dama de rosa. A dama de rosa. Eleonora, meu amor... Você é o meu vício. Meu único vício é você. José Luiz... Meu amor, não podemos. Claro que podemos. Não. Podemos sim. Você não deve nada. Você não está presa a nada, Eleonora. Meu Deus. José Luiz, eu devo estar, Luka. Está. Está e é isso que importa. Você está. José Luiz. Depois disso, não vamos voltar a nos ver, tá bom? Porque tudo tem um não. Porque sempre tem um não. Não pode ser diferente. Tem que ter um sim. O que que é? Você não deve nada a ninguém. Não é contra ele, entende? Não é contra o Tito. Você pode entender, José Luiz? Então, o que que é essa farsa, Eleonora? O que que é isso? Por favor, José Luiz. Isso é tão simples como... Como se estivéssemos nos usando. Eu chamei você para ter um filho. Eu não vou destruir a minha vida com o Tito. Me desculpe. Sete anos não vão embora assim, garoto. Como vai, Nelson? Minha mãe não está. Não sabe a que horas ela volta? Eu acho que ela vai demorar. Eu posso esperá-la? Se quiser. E como está? Como vai o trabalho? Meu filho sempre pergunta por você. Nem preciso dizer que pode ir à minha casa quando quiser. Não, não. Muito obrigado, Sr. Clemente. Você não simpatiza muito comigo, não é? Tem pessoas que tratam à distância, Sr. Clemente. Talvez. Mesmo assim, tem uma coisa que eu tenho que agradecer. Graças à sua confiança, meu filho está comigo. Mas isso é outra coisa. Sabe? Eu nunca achei que... Que o Diogo devia se ignorar que o senhor era pai dele. Como também não aceitei... Que ignorasse o que acontecia com a minha irmã. Diogo é sagrado. E ele não tem culpa. Está estudando, não é? Sim, eu vou começar agora. E o que eu posso saber? Desenho. Bem, eu me viro com as minhas aulas de natação e... Vai tudo muito bem. Deve ser a Nelly. Como vai, Nelson? E Lúcia? Sr. Clemente. Eleonora, meu amor. Vem cá, vem cá. Fica em minha vida, por favor. Eu te amo. José Luiz. Fica, por favor. Você vai? O que você será? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Foi lá que nos conhecemos. Você não me tirou de um colégio de freiras? Sabia o que estava comprando? Eu não exigi nenhum preço. Mas ter a mim... era ter tudo o que eu tinha vivido. Às vezes... Estou nessa cama e... É como se não tivesse vivido nada. Não soubesse de nada. É como ouvir você dizendo, olha... Isto é uma almofada. Isto é uma escova. Esta é a vida. Aprenda. Parece que eu tenho 15 anos. É como... Como se eu fosse virgem. E não tivesse experiência. Por que... O que eu vivi não foi bonito. Nem com seu filho. Nem com ninguém. Com você. Com o último de todos. Porque é isso que eu vou dizer sempre. Epa... Não vai. Não me deixe. Porque senão... O que eu vou pensar, Martim? Por isso... Tem que acreditar na minha palavra. Eu não vou depor contra o seu filho. Não me obrigue a recordar. Não me suje. Alô? Residência de Tito Clemente. Sim. É para a senhora. Para mim? Sim. Quem é? É do hotel. Hotel Anápolis. Margarida! Como vai, querida? Que saudade. Eu morria de vontade de te ver. Eu também. Vem aqui. Eu estou ótima. E você? Melhor do que nunca. Imagina o legário conseguir o trabalho. E eu também estou trabalhando. Ele conseguiu o trabalho? É. Mas... Que trabalho é esse? Não sei. Eu pergunto a ele e ele não diz nada. Eu acho que sei com quem ele trabalha. Ou para quem trabalha. Como assim, Gabriela? Você não ouviu ele mencionar o nome de Eloy Gonçalves? Não. Não. Bom, Margarida. Sabe quem eu vi no escritório de Eloy Gonçalves? O legário. E... E quem é esse homem? Não é um homem bom. Eloy Gonçalves trabalha para as empresas Clemente. Como eu vou dizer, ele faz trabalhos por debaixo da mesa. Entende? Gabriela, você quer dizer que o legário está metido num problema? Se não está metido, está para se meter. Ah, Gabriela. Agora eu me lembrei. O legário me disse que encontrou uma conhecida minha. Que ele não lembrava quem era. Mas descreveu você. Margarida, por favor. Eu te peço. Não mencione meu nome para nada. Nem o de Gabriela, nem o de Beatriz. Para nada. Porque se o legário disser ao Eloy Quem sou eu? Que eu sou sua amiga? Que você é amiga de Beatriz Ferreira? Tudo se acaba. Não se preocupe, querida. Você pode contar comigo. Eu não vou dizer nada. Eu juro. E, por favor, descubra o que o legário está fazendo com o Eloy Gonçalves, tá? Tá, Gabriela. Eu vou descobrir. Eu vim lhe fazer uma pergunta. Sobre minha filha? É. Eu já enviei o dinheiro. Hoje mesmo eu enviei. Falou com ela? Pouco. Espero que o suficiente para... lhe dizer o que eu espero dela. Ela está sabendo. Daqui para frente, eu não quero que se aproxime de meu filho. Quero que desapareça. Assim como me disse, eu comuniquei. E então, senhora Lúcia? Então o quê? Quem tinha razão? Que razão? Há algum tempo, dona Lúcia... Eu estive nesta casa. Falei com a senhora. E a senhora me levou a todos os... Os cantos desta casa. Numa espécie de tour. Que terminava no quarto de Gabriela. Da Santa Gabriela. Virgem Marte. Senhor Clemente. Senhora Soares. Eu não vim para ofender. Não quero ofender. Não. Palavra que admiro. Palavra que gosto da senhora. Palavra que a senhora é de ouro. Como deve ser uma pessoa. Desde aquele dia... Há oito anos, quando a senhora e eu conversamos em meu escritório... Até hoje... Eu não recebi da senhora, senão dignidade. Decência. Exemplo. Mas aqui. Nesta casa. A senhora esfregou na minha cara. A inocência de sua filha. E como eu me importo... Com o que a senhora pensa de mim. Porque eu lhe dou esse privilégio. Como eu me importo o que a senhora acredite em mim. Porque tenho vontade de que se importe. Então agora eu vou fazer essa pergunta. Por que? Se ela era inocente, aceitou esse cheque. Ou será que a inocência tem um preço? Ou será que a dignidade tem um preço? Olha isso, Sr. Rangel. Perdão, Dr. Rangel. Eu preciso falar com o senhor. Bem, a verdade é que eu não tenho absolutamente nada a ver com as empresas Clemente. Todo esse processo está nos tribunais. Não, 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 Dr. Rangel. Não, olha. Esse é de caráter pessoal. Poderíamos dizer que neste ato eu oficialmente não estou representando a empresa. Meu Deus, então, por favor. Sente-se. Obrigado. Bem, explique então do que se trata. Porque a verdade é que eu não entendo. Bom, olha, deixa eu dizer que... Sou um homem muito formal, muito sério. Eu gosto de ir ao assunto. Não sou político. Ah, entendo. E deixe-me dizer também que tenho um cargo muito importante dentro das empresas Clemente. Portanto, eu me preocupo com a imagem do Sr. Clemente. Sabe, ele é muito amigo meu. E cada vez que se encontra com algum problema grave, bem, ele me consulta, entende? Ah, eu sei muito bem quem é o senhor, Sr. Gonçalves. Bom, melhor assim. Vamos então ao assunto, ao problema, Dr. Rangel. Dr. Rangel, o senhor é um homem jovem. Advogado. Brilhante, pelo que eu fiquei sabendo. Isto é, tem um futuro promissor. Ainda mais agora, que é irmão do Sr. Tito Clemente. Acho que já sabia, não? Bom, olha, e na minha maneira de ver as coisas, isso o transforma, pelo menos, num homem potencialmente importante, não acha? Claro, e daí? Estou muito preocupado, Dr. Rangel. Porque parece que o caso de Gabriela Soares está sendo levado pelo senhor de maneira muito pessoal. Sim, isto é realmente um fato. Bom, compreenda. O senhor ainda não parou para pensar que o Sr. Tito Clemente é seu irmão? O senhor não acha que sobre esse caso de caráter pessoal, como o senhor disse, não temos absolutamente nada a que conversar? Acho que estamos evitando dizer a verdade. Ou pelo menos eu acho que estou evitando. Tito. A verdade, Eleonora. A verdade é que não vamos a lugar nenhum. Alguma coisa terminou, alguma coisa morreu. Tito. A verdade, a verdade é que eu me sinto sozinho. Que esta casa está mudada. Que agora o meu filho está aqui. E eu quero ir embora. Tito. Tito, meu amor. Tito, vamos tentar, por favor. Essa era a solução, não era? Não quero. Não quero. Não sei se quero ou não posso, Eleonora. Olha, o problema, Eleonora, não é mudar a decoração. O importante é o que está dentro da decoração, hein? E dentro da decoração estamos você e eu. Dando voltas, e sem termos coragem de ser sinceros e dizer o que há, você não gosta da minha vida. Eu decidi trazer o meu filho para esta casa e você, você não gosta do meu filho. Mas, Tito, espera um momento. Tudo bem, tudo bem. Tem razão. Tem razão, Eleonora. Não tem por que gostar do meu filho. Isso realmente é uma... É uma má recordação. Mas é uma recordação minha. Tito. Tito, meu amor, você quer se separar de mim? Deus te abençoe, meu amor. Como foi? Bem, bem. Tudo bem. Viu, Aníbal? Viu? Ah, meu amor, saí tão animada de lá. Falaram de quê? De tudo, meu amor. Há tanto tempo que não nos vemos, mas olha, é o mesmo. É o mesmo de antes. Ah, está bem. Imagina o que falaram de Gabriela. Ah, Gabriela. Bem. Então, tudo está muito bem. Tudo bem. Ernesto me levou ao apartamento, comprou móveis, coisas para a cozinha. Está tudo bem. Tito, meu amor, eu sou sua esposa. Mas o que nos une, Eleonora? O quê? Um papel? É ela, não é? Não, não, não. Perdão. Eu não estou falando de mais ninguém. Eu estou falando de você e de mim. Eu venho a esta casa única, exclusivamente, para ver o meu filho. Não tem nenhuma outra razão. Nenhuma. Porque é a minha vida. Porque as coisas que acontecem comigo, que me aconteceram, e eu enfrentei todas. E tanto é verdade o que eu estou dizendo. Tanto é verdade que não se importou em ir à casa da Lúcia para dizer ao meu filho que eu não tinha nada a ver com ele. Você não tolera que o meu filho viva comigo. Eu me sinto sozinho, Eleonora. Eu me sinto sozinho. Olha, talvez, talvez tenhamos nos enganado. Talvez, não sei, talvez eu tenha mudado. Talvez, talvez eu tenha a culpa se tentarmos achar um culpado nisso tudo. Talvez, talvez, para o inferno, Eleonora. O que estamos falando? Para o inferno. Eleonora, eu quero me separar. Isso não vai ser fácil, Tito. Olha, eu não sei se vai ser fácil ou não vai ser fácil, Eleonora. Mas eu quero me separar. E já está dito. O resto não importa. Acontece, Eleonora. Acontece que... Que eu não sinto mais nada. Acontece que... Que não me conforme em viver assim. Acontece, Eleonora, que... Que você não está mais em minha vida. É isso. Olha, eu não sei se tenho que pensar ou se não tenho que pensar. Mas é assim. Tito. 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 Tito, por favor. Não há mais nada a falar. Não há mais nada a falar, Eleonora. Agora não. Por favor. Tito, meu amor. Talvez eu tenha alguma coisa a dizer. Talvez esteja me acontecendo uma coisa. Talvez esteja nos acontecendo uma coisa que pode... Que pode mudar. Talvez possa acontecer, meu amor. Talvez possa. Tito. Tito, por favor. Tito. Ele tem que vir. Tem que vir. E calma. Mantenha calma. Você não ama Gabriela Soares. Não ama Gabriela Soares. É pelo seu filho. Tudo que você faz é pelo seu filho. José Luiz. Oi, o que foi? Eu tenho que ver você. Tá bom. Eu já estou indo para aí. Não, não. Alô. Alô. Pensei que não viesse. O que você faz aqui? É que... É que... Algum problema, Maria Antonieta? É que quando ia sair da academia, ligaram. Quem ligou? Ligaram de um tio hotel. O hotel Anápolis. E disseram que... Sua identidade estava lá. É claro, imagina. Eu me pergunto como é que foi para lá sua identidade. É curioso. Cada vez que a veja, está com uma roupa diferente. E por que é curioso? Te pago tanto. Não exatamente. E então? Bom, é que eu sempre tive habilidade para costurar. Sempre? É, desde menina. Por quê? Porque há pouco me falaram de alguém assim. De quem? De Gabriela Soares. Já sabe, Berta. Diga a todas as vizinhas e a todo mundo. Primeiro que... Que a vacinação não é permanente. Não tem que esperar uma campanha. Que digam na televisão, no rádio. As crianças têm que ser vacinadas. Qualquer dia é conveniente. Tem razão, Júlia. É uma maldade não vacinar as crianças, não é mesmo? Todas as vacinas. Lembre a sua prima, hein? Bem, é a todas, hein? Espere. Eu vou. Eu já ia mesmo, não é? Boa noite. Ah, Dona Lúcia, por favor. Júlia, procuram a sua mãe. Minha mãe não está. O meu nome é Amália e eu preciso falar com a sua mãe. Eu não sabia. Você percebeu uma coisa? O quê? Eu não sei nada de você. Nunca conversamos. Nunca procurou me contar nada de você. Como aquele dia... No tempo que estávamos nos conhecendo... Que vi você chorar no escritório. Isso não... Isso me interessa. Eu acho que se estou aqui é porque me interessa. Vamos ver, então. O que quer saber? Bom, isso por exemplo. Quem era? Quem fazia você chorar? O que fazia você chorar? Não sei. Talvez não fosse nada. Não, eu não quero Talvez. Eu quero você. Chega de Talvez. Eu não quero mais Talvez em minha vida. Talvez tivesse um filho e demorei oito anos a encontrá-lo. Talvez minha mãe estivesse morta. E você a viu. É a irmã de Gabriela Soares? O que foi? É que eu... Preciso falar com ela. Como você sabe... Sei o que houve. Olha, nós não sabemos nada dela. Ela provavelmente está fora do país. Não, não. Ela está aqui. Ela me ligou. Eu não vim para comprometê-la. Olha, eu repito que... Escuta, escuta. Não quero que você me diga onde ela está. Isso não é meu problema. Sei que você desconfia. E bem, isso não importa. O que quero é que se puder falar com ela, se tiver algum jeito de mandar um recado, diga a ela que ligue para mim, porque eu preciso falar com ela. Ela sabe onde me encontrar. O que há com minha irmã? Nada, nada. Isso não importa. Diz a ela assim, por favor. E faz de conta que eu não estive aqui. E não diz para sua mãe. Não, minha mãe não sabe de nada. Está bom, está bom. Se por acaso ela souber, está bem? Eu não vivi muito. Uns anos, eu passei estudando em um internato, fora daqui, no outro país. Papai tinha sua vida e eu não ia ficar isolada na fazenda. Então decidi... estudar administração, outros empregos, secretária. até caixa de um supermercado e eu fui. Bom, e... vivia com a minha tia. Ela viajava... quer dizer, viaja com frequência, porque a renda dela permite isso. depois eu decidi... morar sozinha, me afastar, ser independente. Depois, tive um noivo. O noivo que foi para o Panamá por contrato. Vieram as cartas. Vieram os telefonemas. E tudo foi terminando. Porque eu acho que não era muito. E agora o que tem? Medo. Medo de quê? Medo de você. Medo e desejo. Medo e necessidade. Medo... Medo de tudo, porque dentro de mim tem... tem uma angústia. Tem... tem uma confusão que eu... que eu mesmo não compreendo, não entendo. Eu acho que... Eu acho que hoje não devemos ter medo. eu acho que hoje devemos. Eu acho que hoje devemos... é uma coisa que... você vai ser a primeira pessoa a saber. Que coisa? Eu acho que nesse momento estou grávida. O quê? Bom, um médico disse que... que não descartava a possibilidade, apesar de ser remota, ela existia. Mas... aconteceu uma coisa, Martin. Uma coisa estranha. você já sabe. Não. Como é que eu posso falar só de uma pequena suspeita? Bem, mas... você fez algum tipo de exame médico, alguma coisa? Não, 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 Martin. Eu... eu estou esperando alguns dias. Estou dando um tempo. com licença. O senhor José Luiz está aqui. É? Sim. Que estranho. Aposto como aconteceu alguma coisa na casa dele. Deixe o... O que é isso? É seu. Eu comprei pra você. Quero que more aqui. Quero amar você aqui. Amanhã vamos embora. Para onde? Não sei, pra praia, pra algum lugar, mas vamos embora. Eu não quero sair daqui. Mas eu quero e você vai me acompanhar. Amanhã vou pedir três dias no trabalho e vou providenciar para que você me acompanhe. Não faça isso, mamãe. Não precisa. não, Elza. Me recuso a ver você assim. A ver você nesse ponto de sua vida em que parece que tudo está destruído, que tudo está perdido. Não. Amanhã nós vamos embora. Vamos, vamos. Vamos sacudir essa tristeza, vamos. Não quero, mamãe. Não quero. Amanhã conversamos e de manhã bem cedo você vai me responder que sim. Ou vou lhe dar um puxão na orelha. Como é possível que uma menina como você, tão bonita, com toda a vida pela frente esteja dessa maneira. Não quero isso. Amanhã conversamos. Meu? Seu. Mas é claro que tenho que cuidar dos papéis. Mas de qualquer maneira o edifício da empresa. Não. Bom, digamos que... que é uma desculpa. É um lugar para nos vermos. Não. Tito, eu... Eu sei que não é muito grande, mas vai te servir por um tempo. Eu não posso aceitar. E como vai fazer para não aceitá-lo? Como vai fazer para não me aceitar? e o que eu tenho que aceitar? Viver. O que mais vamos fazer? Estou apaixonado por você. Não quero saber mais nada que não seja de você. Quero imaginar toda uma vida com você. que... aumentar. Lá, só앙 eauerá. Amém. 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 Não. Eu não estou brincando, Beatriz. Eu estou convencido disso. Eu acredito em você. Me mostra o apartamento. Beatriz. Eu quero ver a cozinha. Vem, me acompanhe. Um dia, comeremos aqui. Beatriz. Eu não estou brincando, Tito. Nem agora, nem antes. Eu não tenho volta. O que disse? O que tinha para dizer. O que eu devia dizer. Até o fim, Tito. Até o fim. Bom. Agora começamos. Eu esperei por isso, Tito. Eu esperei por isso. Por que não acaba? Por que não me deixe? Não vai ser. Não vai ser. Nunca. Carmeira. Eu posso esperar lá fora, Leonora. Não, 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 não. Por favor. Eu já ia. Soube da morte do seu pai. Na realidade, eu conhecia muito pouco. Não se sinta obrigado, Sr. Clemente. Não, 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 não. Não me sinta obrigado. Só queria lhe dar minhas condolências. Bem, eu já vou. Boa noite, Eleonora. Não se preocupe com o Tito. Eu procurarei conseguir, de qualquer maneira, amanhã de manhã, no escritório, onde estiver. Fique tranquila. Boa noite. José Luiz. Não, espera aí. Deixa eu falar. Eleonora, eu não quero mais você aqui. Eu não quero voltar a pisar nesta casa. Então, vamos fazer uma coisa. Ou você diz, ou eu digo. Isto tem que acabar. Porque Eleonora, eu não vou me esconder. E muito menos depois do que aconteceu. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Está claro? Por que não? Por que não? Nora vai entender. Não me importa, Nora. E então? Eu quero ir embora daqui. Eu não. Ainda não. Tito. Nunca fui tão feliz. Nunca. 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 Talvez tivesse imaginado. Talvez não. Talvez imaginasse mil vezes. Mas nunca, nunca imaginei que fosse assim. Nunca. 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 Nem mesmo com Gabriela Soares. E aí, meu irmão. O que foi? O que foi? O que foi? Alguém quer falar com você, companheira. E eu vim buscar você. Não quero mais ouvir esse nome. Eu também não. Por que você ficou assim? Assim como? Assim? Tão séria? O que foi? Nada. O que foi? Está tudo bem? Talvez. Não, não, não. Chega de talvez. Não quero ouvir, mas talvez. Diga adeus ao talvez. Eleonora, o diz você, o digo eu. Eu não me importo. José Luiz, por favor. Entenda, não vai ser fácil. Não importa que seja fácil ou seja difícil. José Luiz, por favor. Não, Eleonora, por favor. Por que você não aceita? Eleonora, por que você não aceita de uma vez por todas? Olha, acabou. Acabou. O seu casamento com Tito acabou. E que ótimo. É um dia de festa para mim. Eu vou comemorar. E tem mais. Agora você tem a mim. Do que você precisa? O que você quer? Me dá um tempo, tá? Tá legal. Meu tempo é até amanhã. Tá bom. Amanhã eu preciso ver você. Tito, o que vamos fazer? Agora? Amanhã? O que vamos fazer? Tudo vai continuar igual agora. Depois de alguns dias, tudo vai ser resolvido. E vai estar tudo claro entre você e eu. É. Tudo está claro, Tito Clemente. Tudo. Porque era isso que eu procurava. Isso era o que eu queria. E eu já tenho. Tudo vai estar claro. Tudo está claro. E aí. Tito eight. Tito Deep. Um. Um.